Mais uma vez aqui no município de Alagoinha, agora mais precisamente aqui na sede da Câmara Municipal, aqui ao nosso lado, está o presidente da atual mesa de eleitura, que é o vereador Quito. Quito, hoje um dia extremamente especial. Hoje a Câmara comemora mais um ano. Logo mais, às três e meia da tarde, terá início as comemorações alusivas a uma data tão importante, presidente. Como você comenta essa iniciativa aqui? Primeiro que tudo, quero parabenizar o Poder Legislativo da cidade de Alagoinha, que hoje completa 62 anos de existência no nosso município. E hoje também vai ser comemorado aqui, vai ter uma sessão especial para falar de novembro azul, muito importante. E daqui a pouco também vou ligar para o Rádio, convidar a população para estar presente, porque esta casa aqui é a casa que sempre traz melhoria para a população. É daqui que saem as leis, que saem os benefícios para a população. Então a gente não pode deixar de parabenizar a Câmara Municipal e o Poder Legislativo. Parabéns à Câmara Municipal por mais uma data. Muito bem, então parabenizar a Câmara Municipal, é um momento tão importante. Também lembrando que o tema de hoje é um tema extremamente importante, que é o novembro azul, essa prevenção contra o câncer de próstata, que toda a população venha, não só os homens também, como as mulheres, não é, presidente? E com relação à Prefeitura, como é que está o relacionamento entre esses dois poderes, Legislativo e Executivo, aqui em Alagoinha? Estão trabalhando juntos em Alagoinha, Kipo? Graças a Deus, a gente está, desde janeiro, o Poder Legislativo, o Executivo está unido por melhora para o nosso município. Sempre vem uma conversão com o prefeito, ele também, quando vai mandar o projeto aqui para esta casa, conversa com nós. Então aqui a gente tem que estar sempre unido para melhora para o nosso município. Cada dia coisa melhora para o nosso município. É, presidente Kipo, nós estamos também nos aproximando aí no final do ano, né, já estamos no curso do mês de novembro, faltando apenas pouco mais de um mês para terminar esse exercício. Qual a sua mensagem em seu nome e em nome de todos os seus pares, em nome de todos os vereadores, em nome da casa, a essa população maravilhosa, a esse povo guerreiro, esse povo glorioso, esse povo hospitaleiro aqui em Alagoinha, para um futuro melhor, um futuro mais promissor, presidente? Minha mensagem é que peço a Deus que todos passem um final de ano muito em paz, com muita saúde, com muita alegria no coração de todos, alagoense. Quero desejar um feliz Natal a todo o povo de Alagoinha, que brinque, que vai ter festa, vai ter, graças a Deus, vai ter um Natal muito bom aqui na nossa cidade de Alagoinha. E peço aos amigos que vá brincar, se divertir e esperar a chegada do ano novo. Que o ano novo venha melhor ainda do que esse 2017, 2018, venha cheio de paz e felicidade para todo o povo de Alagoinha.